Durante o debate raiz desta sexta-feira, João Batista Filho trouxe uma informação que preocupa alguns torcedores. A informação de que existem alguns valores atrasados referente ao grupo de jogadores do Internacional, mas são direitos de imagem, algumas mensalidades dos direitos de imagem que acabaram ficando para trás. Nesse vídeo, eu relato tudo o que eu ouvi de diversas pessoas a respeito dessa situação, para saber se isso influencia no vestiário, como está o vestiário do Inter para essa reta final, do Campeonato Brasileiro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo, eu quero repercutir a informação do João Batista Filho durante o debate raiz, de que existem alguns meses de direito de imagem atrasado no elenco do Internacional, o que preocupa alguns torcedores. Eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos e alguns relatos também que eu ouvi, ao longo do último dia, sobre essa situação. A informação do João Batista Filho foi de que ele recebeu, de uma fonte, ele foi atrás para saber se está tudo em dia em relação a valores do Internacional, e foi passado para ele que existem dois meses de direito de imagem atrasados já há algum tempo. E sempre que vai vencer o terceiro, o Inter vai lá e paga. Então sempre ficam dois meses atrasados que em algum momento a direção do Internacional teria que quitar. Mas que isso é uma situação que já vem de bastante tempo, é coisa do início do ano, e que não está gerando hoje nenhuma insatisfação do elenco, nenhuma insatisfação dos jogadores, logo, nenhum tipo de impacto no rendimento ruim que o Internacional vem apresentando ao longo dos últimos jogos. Repito, são mensalidades de direitos de imagem que estão atrasadas desde o início do ano, desde antes da fase boa do Inter na Copa Libertadores da América, o que, portanto, não teria nenhum impacto técnico nessa situação. Mas é óbvio que isso gera alguma preocupação, principalmente do torcedor, em relação ao ambiente. E eu quero relatar o que eu ouvi de jogadores, de pessoas da direção, do ambiente colorado, em relação a essa situação e como isso será resolvido. E isso é importante também. O Inter vai receber, nos próximos dias, está recebendo, na verdade, um de seus maiores aportes financeiros dos últimos tempos, que são os 100 milhões de reais que vão chegar aos cofres do Internacional, estão chegando aos cofres do Internacional, relacionados à liga forte do futebol. E, obviamente, esses 100 milhões de reais, e o Inter já falou sobre isso, servirá para pagar dívidas. Entre elas, essas duas mensalidades de direitos de imagem, que, comparado aos 100 milhões de reais, é um valor irrisório, deve chegar a 5, 6 milhões de reais, no máximo, essa dívida do Internacional com o grupo de jogadores, esse atraso, na verdade, do Internacional com o grupo de jogadores. No ambiente do Internacional, sempre se fala, não, todo o clube do futebol brasileiro atrasa direito de imagem, e é uma verdade, é algo que não é uma peculiaridade do Internacional a ponto de se fazer uma grande crise nisso. Mas, são valores que estão atrasados, e isso é fato confirmado por pessoas de dentro do ambiente do Internacional. É óbvio que essa informação circular gera indignação interna do Inter. E o Inter, as pessoas da direção, algumas delas, estão, enfim, revoltadas com o fato de vazarem essa informação, de alguém de dentro do Internacional repassar essa informação, porque não tem nenhum impacto, enfim, segundo o Inter, não teria nenhum impacto na parte técnica do clube. e algo que o Inter está acertado com o grupo de jogadores que vai pagar quando chegar a grana da Liga Forte do Futebol. Um outro fato importante é que alguns jogadores afirmam que não possuem direito de imagem atrasado, o que é comum. Alguns salários mais altos têm um pagamento de direito de imagem diferente. E aí, existem muitos casos onde uma determinada faixa salarial é atrasada e a faixa mais baixa não é. Então, também existem relatos de jogadores que dizem que estão com tudo em dia. Não são todos os atletas que possuem esse direito de imagem. Mas, uma informação importante que circulou nessa sexta-feira e que foi trazida pelo João Batista Filho, que também trouxe este tom de que isto não está prejudicando, mas que é um fato, já desde o início do ano. O Inter possui dois meses de direito de imagem atrasados e que vem pagando em dia ao longo dos últimos meses, mas esses dois ficaram para trás e o Inter vai quitar agora com o dinheiro da Liga Forte do Futebol. A questão é, se tem no ambiente do Inter a convicção de que não é esse o problema do Inter hoje. O problema do Inter é uma falta de mobilização em função de um mau desempenho, de uma quebra, talvez, de segurança, de confiança, de uma quebra de perspectiva. O Kudê falou sobre isso, de não ter pelo que brigar dentro da competição nacional. O Inter entende que o diagnóstico é esse e, através disso, se tentará uma remobilização para, já no jogo contra o Cruzeiro, dar uma resposta e colocar o Inter na vaga para a Sul-Americana, que foi o que restou nessa temporada. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!